Música 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 Se não é bom tempo, o tempo que eu ia te falar Pra se levantar, pra se levantar, pra se levantar Pra se levantar, pra se levantar, pra se levantar Saudades, da consciência, a palavra certa Pra se levantar, pra se levantar Lembro do seu jeito Não te abençoe, não te abençoe Não te abençoe, não te abençoe E nem na riqueza, Deus te abençoe Não te abençoe, não te abençoe Que é o tempo que eu cheguei Te dar um desespero Deja, pode que, diga que você Deja, diga que você Deja, diga que você Do seu jeito Deja, diga que você Não te abençoe ένα let pierre Pillão A piggy Então Não te abençoe E Não te abençoe Vou atrevis Mes Bunda Em Obrigado.